Vamos ver agora relatos de uma situação revoltante que envolve idosas que vivem em uma casa de repouso. Elas imploram para não serem agredidas. A polícia investiga ainda outros problemas que envolvem a alimentação e a limpeza do local. Nesse vídeo não é possível ver a cena de agressão, mas dá para ouvir gritos de desespero. Um som de tapa e uma ordem para sair do local e sentar em outro espaço. Agora, em outro registro, uma idosa implora para não ser agredida. Não se mate! Não se mate! As imagens foram feitas dentro desse lar de idosas que fica no bairro Auer, em Curitiba. Vizinhos já teriam ouvido gritos vindo do espaço e ficaram assustados com a situação. Na rua, ninguém quis comentar sobre o caso. Nossa equipe conseguiu chegar até essa mulher que tem medo de mostrar o rosto. Ela já teria presenciado vários episódios de agressão. Lá eram chineladas, por exemplo, eles pegam, agarram os pacientes pelo cabelo, surram o cabelo, se eles fazem alguma coisa na calça, os funcionários vão lá, pegam, surram eles, batem, dão o pé do vidro por trás, puxam no cabelo, jogam para dentro. Tem a gritaria, eles gritam, não deixam os pacientes sentar no tal lugar. Eles mandam, falam, mandei você sentar lá. Se eles não obedecer, eles pegam e colocam os pacientes de castigo. Por exemplo, os castigos deles é ir para o quarto, vão ficar dormindo a tarde inteira, o dia inteiro, sem tomar um ar, sem sair lá fora, sentar. É desse jeito. Coitadinho, tem que tomar água do banheiro. É aquela tristeza. Além das chineladas, uma das funcionárias teria obrigado os idosos a comerem uma espécie de lavagem. A comida deles é uma lavagem também. Deixa estragar tudo, daí depois que ela vai querer dar, já está estragado. Falei, meu Jesus amado, eu ficava de cara com tudo isso. Falei, Jesus, como que pode uma situação dessa? As condições do espaço seriam precárias. A higiene pessoal dos idosos seria feita até por outros pacientes. Um paciente que fez nas calças, vê ela ir lá dar um banho, ela não dá. Ela coloca outro funcionário, funcionaram pacientes para dar banho nos pacientes, entendeu? Tem um paciente lá, que é a Anos que está lá, dela pega essa paciente para dar banho no paciente, para trocar as fraldas e ela fica de boa fumando lá de boa, de perna cruzada. A nossa equipe foi até o local e tentamos falar com os responsáveis. Uma das funcionárias disse que iria ligar para uma mulher. Em pouco tempo, apareceu um homem. Ele afirmou que as denúncias não procedem e que isso era uma armação de quem já trabalhou no espaço. A funcionária que eu peguei não passou na experiência e ela falou que ia ferrar comigo. O sétimo distrito policial recebeu um boletim de ocorrência em março desse ano e abriu um inquérito para investigar o caso. Já está sendo apurado o fato. Eu tenho o depoimento de uma testemunha que ela optou pelo critério de ser sigiloso o depoimento. Aguardo a juntada de imagens que ficaram de ser trazidas ao processo, mas ainda não veio trazido. Eu já acionei a FAS e o CREAS e estamos aguardando a continuidade das investigações agora. A punição para quem pratica maus tratos a um idoso, segundo o estatuto do idoso, é uma pena de dois meses a um ano de detenção ou multa. Uma pena tão branda para quem comete um crime tão grave. agredir uma pessoa que não tem possibilidade nenhuma de se defender. Se ficar comprovada a agressão, a polícia vai indiciar os envolvidos. Existe o estatuto do idoso, existe o Ministério Público, existe o juízo correspondente e cabe a eles esse juízo final, digamos assim. Os investigadores agora estão atrás de novas testemunhas e familiares das possíveis vítimas de maus tratos. Cabe a nós apurarmos os fatos, formarmos os elementos de convicção dentro de um procedimento investigatório, que é o inquérito, e depois, depois de colhermos tudo isso, encaminharmos a justiça para os devidos fins.